Fala, gurizada! Começando mais um vídeo aqui no canal Blog do Campeão, um vídeo de dicas com um time bem barato, jogadores baratos, mas que vão pontuar também. Bora! Bom, gurizada, o que eu falei pra você na abertura que a gente vai botar jogadores que são baratos e que vão pontuar? Pelo menos que os caras tenham um potencial pra pontuar, porque não adianta, se teu time for barato e não pontuar bem, não vai valorizar. A gente quer que os caras sejam baratos, por quê? Porque o cara mais barato, se ele for bem, a variação de cartoletas pra cima é maior. Então assim, o cara custa duas, três cartoletas, fizer dez pontos, o cara precisava de um ponto, um ponto e meio pra valorizar, ele vai pum, vai estourar, vai lá em cima, vai valorizar bastante. Essa é a ideia. Já um cara que custa dezesseis, dezesseis cartoletas, como o Hulk, como o Arrascaeta, como o Veiga, dezenove cartoletas, se fizer dez pontos, não vai valorizar praticamente nada. Essa é a ideia. Por isso a gente tem um cara barato e que tem esse potencial pra conseguir pontuar. Então vamos lá, vamos começar a nossa escalação, tá? Uma escalação rápida aqui pra vocês. Vou começar pelo nosso goleiro e já botei aqui pelo preço nos mais baratos. E aí a gente já tem o cara do Fortaleza, o Max Wallach, custando duas cartoletas. Olha, favoritácio pra rodada. Tá muito na dúvida ainda e parece que vai sair entre hoje e amanhã, tô gravando na segunda-feira. Olha, se vai ter o jogo do Fortaleza ou não, porque a final do Cearense foi marcada também pra esse final de semana. Eu acho que vai ter e que vão adiar a final do Cearense, tá? Vamos aguardar pra ver. Mas por enquanto, então, meu goleiro é o Max Wallach. Tranquilo, não tem outro. Ele custa duas cartoletas, joga contra o Cuiabá em casa. O Fortaleza é um time que tem uma boa defesa, joga com três zagueiros e tudo mais. Então, assim, muito favorito o Max Wallach. Precisa fazer menos de um ponto pra começar a valorizar. Se esse cara segura esse G, faz umas duas, três defesas, vai valorizar bem. Espera, espera, espera. Já vamos continuar nossa escalação, tá? Só quero te falar que o Plano Mythos segue com uma promoção imperdível. 20% de desconto pro cupom campeão. Campeão é 20% de desconto, tá? Não perde isso. E também, se entrar agora, vai participar da liga dos assinantes do Plano Mythos, que vale um Play 5 primeiro e muitos prêmios mais, camisas de time e muito mais. Então, não perde oportunidade. Aqui na descrição do vídeo tem Plano Mythos. Assina e vamos pra cima de 2022. Partindo pra nossa zaga e não tem como. Tem outro cara que é o Ceballos, com duas cartoletas também pelo Fortaleza. Não tá certo que ele vai pro jogo ainda, tá? Mas é uma excelente opção. Duas cartoletas. Eu acho que dobrar o Fortaleza não tem problema, tá? Vamos ver realmente se ele vai pro jogo ou não. Mas tem uma chance dele ir pro jogo. Vamos aguardar. Esse time do Fortaleza muda muito. Se surgir alguma informação que a gente vai aguardar, é uma boa opção, tá? Então assim, Ceballos, duas cartoletas, excelente. Vejo aqui mais barato. Agora vou citar mais alguns, porque o Ceballos não é certo que jogue, tá? Eu acho que o Bragantino pode poupar os jogadores pra esse jogo contra o Juventude. Vai estar envolvido aí com a Libertadores, tá? Então o Paulo Miranda, três cartoletas, pode até ser uma ideia interessante. Também tem o Éder, custando quatro cartoletas aqui, pegando o Havaí. Vamos ver como vai esse time do América, que também vai estar envolvido com o Libertadores. E pega o Galo na semana seguinte, depois da primeira rodada. Então talvez pouco, tá? Então pensando um pouco nisso também, eu vejo a gente com umas opções aqui interessantes. Como por exemplo, o Diego, zagueiro do São Paulo, tá? Custando quatro cartoletas, precisa fazer uns dois pontinhos, menos do que isso, pra começar a valorizar. Então acho ele um bom nome aí. Também tem os caras do Curitiba, tá? O Henrique e o Luciano Castan, que também são boas opções. Um pouquinho mais caras, custando cinco cartoletas. Nas laterais, a nossa ideia é sempre essa. Buscar o cara do desarme, igual os zagueiros, e que possa ter uma chance de SG. Pra essa rodada, tem os mais baratos, se não tão, tão bons. Mas eu vejo dois caras que estão perto aqui com potencial. O Varley e o Piqueiresco. O Piqueiresco foi o bom e barato, né? Jogador do Palmeiras, vamos ver como é que faz esse Palmeiras também. Mas joga em casa, o time tem uma defesa muito boa. A gente viu agora na final do Paulista de novo, né? Saíram com SG. Então o Piqueiresco, com certeza, bom nome. Assim como o Varley. Pega aí em casa o Goiás. O Teo Curitiba tomou dois gols do Maringá agora na final do estadual. Mas o Varley é um cara muito ofensivo. Tem chance de pintar lá na frente, com finalização, com assistências. Então, acho que os dois nomes, custando quatro e cinco cartoletas, são bons pra valorizar. No nosso meio campo, eu cheguei a pensar em botar uns caras um pouco mais caros. Não vi tantos nomes bons assim. Mas, por exemplo, aqui tem um Bruninho. Que teve um destaque muito grande no passado no Confiança pela Copa do Nordeste. Eu falo pra vocês, pessoal, a gente tem que acompanhar tudo pra saber quem são os caras. O Bruninho é um bom nome, tá? Pode ser uma peça ousada aí pra esse meio de campo. Pra tentar alguma coisa diferente. Três cartoletas, baratinho. Então, quem quiser fazer essa aposta nele, pode ser uma aposta mais ousada. E pode dar muito certo. A minha apostinha aqui vai ser no Bruninho a três cartoletas, tá? Tem o Addison do Corinthians também. Três cartoletas pode ser uma boa. Só que joga fora de casa. E aí, tem alguns nomes um pouco mais caros que a gente pode botar no time. Como o Tony Anderson. Cinco cartoletas do Tony Anderson, tá? Pegando aí o Goiás em casa. Ele é um meia que às vezes atua bem perto da área. Ajudando ali o trio de ataque. Que é muito bom o trio de ataque do Curitiba. Que tá muito bem nesse início de ano. Vamos ver também se o Tony Anderson vai pro jogo, tá? Mas eu gosto dele. Cinco cartoletas. Acho uma boa. Pensei talvez até no Lucas Lima. Não é tão bom assim pra cartola. Mas jogando em casa, o Cuiabá pode dar assistência. Tem uma bola parada interessante. Mas não vou nele, não. Nunca gostei muito dele. E eu vou fazer uma apostinha aqui em um cara que vem muito bem. Que é o Pablo Maia. O Pablo Maia tá muito bem pelo São Paulo. O Pablo Maia é um cara que tem o desarme. Gosta de finalizar. Fez gols na reta final do Paulista. Com finalizações de fora da área, tá? Então eu acho que o Pablo Maia pode ser um nome interessante a cinco cartoletas. Desarmezinho, a finalização, o cara já pontua bem. Precisa fazer mais ou menos 1,5. Menos que isso até pra começar a valorizar. Se o cara acerta uma assistência ou até um gol, ele estoura e vai ganhar muitas cartoletas. E agora vamos pro nosso ataque. No ataque o negócio é o seguinte. É assistência e gol. O cara pontuar. Não vou pensar em cara que é regular nem nada. Eu preciso de gol pra esse cara que é barato conseguir estourar na pontuação, tá? E assim, tem um cara aqui que tem tudo isso. Tem chance de gol, tem chance de assistência. Mas também é regular. Porque é o Luiz Henrique dos Santos. Eu sei que o Luiz Henrique não vem sem o titular. Ele já tá vendido pro Betis da Espanha. Mas pode ser que jogue agora nesse primeiro jogo contra o Santos. Ele é um cara que tem finalização, gosta de chegar na frente. Mas também tem aquela regularidade do cara que dá combate, que faz desarme, tá? Lembrando que o jogo do Fluminense é o primeiro jogo da rodada. Então a gente vai ter a escalação do Fluminense. Então o Abel tá mudando no último jogo contra o Flamengo. No primeiro jogo começou o William Bigode. No segundo começou mais o Arias. Então ele tá mudando aí esse meio de campo. Pode ser que o Luiz Henrique pinte aí. Ele que tá voltando de lesão, tá? Então olho nele que pode ser uma boa opção pra essa primeira rodada. Certo? Então a gente vai ter a escalação do Fluminense. Vamos lembrar disso. Seguindo aqui, seguindo aqui outros nomes baratos. Igor Paixão. Esse cara tá muito bem. Igor Paixão, atacante aqui do Curitiba. Terminou o estadual como artilheiro junto com o Léo Gamalho. Fez dois gols na final. Finaliza. Também é um cara que tem desarmes. É um cara que sofre falta. Um cara mais regular. Esse cara pode ser um excelente nome pra primeira rodada contra o Goiás, tá? O Goiás vem sofrendo gols na reta final aí do Goianão. Tomou três gols do Iporá. Tomou três gols do Atlético Goianiense no último jogo da final. Então, olha aqui nos atacantes, todos eles, do Curitiba. Tanto o Igor Paixão, quanto o Aleph Manga e também o Léo Gamalho, que já é um pouquinho mais caro. Mas também vale uma apostinha pra quem quiser ir com ele. Mas eu vou fechar esse meu ataque aqui com o Renato Kaiser. Que foi titular nas finais aí da Copa do Nordeste. Vai pegar aí o Curitiba, o Curitiba, desculpa, o Cuiabá em casa. Então, o Renato Kaiser sendo titular, ele é uma boa opção. A gente sabe, seis cartoletas baratinho. Pode meter gol nesse primeiro jogo contra o Cuiabá. Certo? Então, olha só. Timezinho aqui, ó. Com quarenta e seis cartoletas até agora. Muito barato. Só falta o técnico. E o técnico, pra fechar a cinquentinha, eu vou botar o Morínigo aqui do Coxa. É um time que a gente apostou muito. Tem três jogadores no time aqui. Então, ele custa quatro cartoletas. Mas quem ganha mais cartoletas, bota o mais barato. Mas eu acho que o Morínigo, barato e tem chance do time ir bem. Certo? Eu não vou montar ainda o banco de reservas desse time. Porque eu quero ver e esperar as notícias. Então, me acompanhem lá nas redes sociais, certo? Que lá eu sempre finalizo. Então, um time baratinho. Baratinho. Bom pra pontuar e pra valorizar. E nesse time aqui, como capitão, eu botaria o Igor Paixão. Tá muito bem. Terminou muito bem a reta final do Paranaense. Eu acho que pode ser uma das grandes revelações aí pro Campeonato Brasileiro. Fechou? Gostaram desse vídeo, meus amigos? Se gostaram desse vídeo, deixa aí o seu like nesse vídeo. Dá essa moral. Deixa nos comentários qual vai ser o jogador barato que vai estar no teu time. Não precisa botar exatamente esse time. Mas pode botar algumas peças. Essa é a minha ideia. Só pra vocês um time aí barato, com algumas peças. Pode encaixar no teu time pra tentar levantar umas cartoletas nesse início. Que é muito importante. Deixa o like se gostou desse tipo aqui. Que eu largo toda a rodada pra vocês de vídeo, certo? E deixa nos comentários com quem tu vai. E vamos pra cima. Se inscreve no canal se não for inscrito pra não perder nenhum vídeo. Ativa o sininho e vamos imitar nessa temporada. Tamo junto. Valeu. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho